Música A Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia se reuniu nesta quarta-feira, 17 de maio, na Assembleia Legislativa para debater estratégias de fomento às startups em Santa Catarina. O presidente da FAPESC, Fábio Wagner Pinto, apresentou o trabalho da fundação e falou sobre o papel da instituição no desenvolvimento tecnológico do Estado. A FAPESC tem 26 anos de história no governo do Estado e a gente tem uma relevância muito grande em fomentar vários níveis de empresa seja empresa que ainda nem existe, a ideia de uma empresa, a ideia do negócio a empresa que já fatura e quer lançar um novo produto para aumentar o faturamento então a FAPESC atua em várias linhas de desenvolvimento das empresas seja em fomento de treinamento, seja em fomento mesmo de recursos financeiros para eles fomentarem o desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de tecnologias e ganhar em competitividade no Estado. Isso a gente faz, claro, não só no eixo litoral, mas em todo o Estado. O secretário Marcelo Feth, da recém-criada Secretaria de Ciência e Tecnologia do governo do Estado apresentou as ações que serão desenvolvidas a partir deste ano. Do ponto de vista de política pública, a gente dividiu a atuação da secretaria em sete grandes pilares que vão da questão da infraestrutura, que foi muito comentada aqui na comissão sobre a questão de você poder levar conectividade para todos os cantos de Santa Catarina a questão do financiamento, o governador Jorginho já lançou o Pronamp Inovação a questão da qualificação humana, enfim, é um conjunto de ações articuladas em sete diferentes frentes. O presidente da comissão, deputado Jair Mioto, destacou os próximos passos do colegiado na busca de formular incentivos ao setor. Nós temos mais reuniões agendadas com relação da economia, com a Fiesc, Fascisc, a Federação do Agronegócio temos reuniões agendadas também com o secretário de Desenvolvimento Econômico temos reuniões agendadas também para vermos a questão das energias renováveis que a comissão também é de Minas e Energia, a questão da energia solar, energia eólica então, carros elétricos, temos muitas pautas produtivas na comissão de Economia, Ciência, Tecnologia Minas e Energia, são quatro áreas, cinco áreas muito importantes para esse tempo para a economia do nosso estado e para todas as áreas do conhecimento. Minas e Energia, são quatro áreas, cinco áreas, quatro 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 áreas, quatro